Amigo, preste atenção, uma história eu vou contar Que se deu em São Lourenço, nas barbas do velho mar Quatro amigos de outras terras, com um sonho milenar Vinte e oito de dezembro, veio o destino mudar Deixaram a doce São Carlos, antes de seca Orvalho Nas asas de um pica-pau, saúda o tempo do Carvalho Churrasco, corria rodo, duas novas prima-fés Houve alegria e choro, nas águas da Riviera Há de noite uma só festa, pelas terras de Haddad Gente de todo lugar, a lembrança traz saudade No recanto dos amigos, onde a paz sempre reinava Menor sinal de perigo, cardia em cena e trava Todo ciclo desta vida, é da vontade divina Lá cantei Mave Maria, por esfecho de uma sina Eu aprendi que a perda, prepara novas conquistas E o exemplo ali, estava diante das nossas vistas Os maçantos de repente, lança com seu novo amor O Washington e o Dragone, Barreto a todo vapor Ivanza e Dangeleia, incendeiam a folia O Martinho e o Pascual, e boa terra e a Arudira A história não vindo agora, terá seu desdobramento Por Deus, Nossa Senhora, é o começo de novo o tempo Gesi é o parceiro amigo, empreste-me o seu lenço Quero abraçar contigo, Riviera de São Lourenço Bajosa de São Lourenço Eu sempre preciso de novo o tempo Que você percebeu, beijo agora o tempo Que você percebeu, beijo agora o tempo Obrigado.